que está a gravar. Bem, então, boa noite. Bem-vindos a mais uma palestra online da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, desta vez com a professora doutora Carla Patrícia Ribeiro, sobre o seguinte título, A Mitificação de um País, o papel do SPN, do Secretariado da Propaganda Nacional, e do CENI, e de António Ferro. É a figura de António Ferro que vai estar, portanto, em foco. A autora mandou-nos um resumo, que eu vou ler rapidamente. António Ferro é melhor conhecido como Relações Públicas do Estado Novo. Todavia, foi também, além do chefe de propaganda de Salazar, um homem da cultura. E dela se serviu para os projetos políticos e ideológicos do organismo que dirigiu, de 1933 a 1949, o Secretariado de Propaganda Nacional, depois de 1944, Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo. Com tanto sucesso, que decorrido quase meio século, desde o fim da ditadura, deparamos-nos com um Portugal, cuja é magética ainda devedora desse período e da sua ação. É essa grande fachada da nacionalidade que Ferro, valoriosamente, construiu, através da política do espírito, o centro desta palestra. E, embora o diretor do secretariado, ou dos secretariados, se tenha servido da criação e produção artísticas e culturais nas suas diferentes disciplinas, da literatura à música e música à escultura, da arquitetura à pintura, passando pelo cinema, teatro, pelas artes decorativas e pelo design, foco esta intervenção, sobretudo na utilização da então denominada cultura popular para desvendar os processos de mitificação do país, que levou a cabo. A autora, Carla Patrícia Silva Ribeiro, é professora adjunta na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, ESE, investigadora integrada do CITSEM, Centro de Investigação Intertransdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, da FLUP, com sede na FLUP, e investigadora colaboradora do INED, Centro de Investigação e Inovação em Educação, do ESE. É doutorada em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com a tese Imagens e Representações de Portugal, António Ferro, e a Elaboração Identitária da Nação, tendo ainda um pós-doutoramento em História na mesma instituição, com o Projeto CENI e SEIT, em 1944-1974, a História de uma Instituição do Estado Novo. É investigadora no âmbito da História Cultural Contemporânea e do Património Cultural e Imaterial, nas quintas áreas, Políticas e Organismos Culturais dos Regimes Autoritários Totalitários, com enfoque no caso português, Cinema Português e Turismo no Estado Novo, Estudos Folkulturistas Portugueses às vezes no século XIX e XX, em ligação com as questões da identidade nacional. É autora de vários artigos em revistas nacionais e internacionais relacionadas com estas temáticas. Está apresentada a nossa autora de hoje, a quem muito agradecemos a sua colaboração. Eu vou fechar o meu microfone, pedindo a todos para fazerem o mesmo, enquanto a autora apresenta o seu trabalho, para não haver... Então, muito boa noite a todos. Queria, obviamente, agradecer o convite para estar aqui. Quando o professor Vitor Líder Jorge me convidou, ainda não era membro da SPAI, agora sou. Tenho muito gosto em ser também. Sou fresquinha nisto. Mas é um convite muito simpático da parte da instituição. E o que eu queria fazer hoje convosco, considerando que estamos no final de um dia de trabalho, era, recorrendo a um PowerPoint que tem sobretudo imagens para poderem visualizar aquilo que eu queria destacar, fazer uma espécie de resumo muito simples e centrado num aspecto muito concreto daquilo que tem sido a minha investigação em torno do SPN e do SNI e do António Ferro já desde há alguns anos. E que vou continuando por vias e caminhos travessos de cada vez que me aparece alguma coisa que me interesse. E, portanto, eu vou partilhar a tela, se não se importam, para usar a apresentação. Eu pedia só que me abanassem a cabeça a confirmar que estão a ver. Sim? Pronto, ótimo. Vou pôr então assim. Só puxaste um bocadinho para aqui para eu fazer ver tudo. Portanto, quando eu escrevi... Peço desculpa. Desculpem. Estava aqui qualquer coisa encravada. Quando escrevi este resumo para hoje estávamos mais longe de comemorar os 50 anos do final do Estado Novo, não é? Agora estamos muito mais pertinho. E por essa razão, se calhar, continua a ser muito importante falar deste período e daquilo, sobretudo, que eu acho que o que nos interessa agora perceber o que ficou deste período na atualidade, como é que as coisas que foram criadas, em particular para este homem, se mantêm muitas vezes vivas, utilizadas, de forma mais crítica ou menos... mas na realidade persistimos ainda no mundo que é muito devidor da ação do António Ferro e da imagem que ele criou do país, do regime, do próprio Salazar. Ao longo de quase 17 anos de trabalho nestes dois organismos, no fundo são o mesmo organismo, não é? Em 44, o Secretariado de Propaganda Nacional sofre uma remodelação, fica maior, é ampliado, mas continua a ser o organismo inicial e Ferro lá fica como seu primeiro diretor até 49, a altura em que sai da direção do organismo e vai ter uma carreira diplomática, primeiro em Berne, como ministro de Portugal e depois em Roma. E, portanto, este Portugal do século XXI e a imagem que foi criada, ou as imagens que foram criadas por Ferro, que foi simultaneamente um amigo dos modernistas e dos ditadores, conseguiu estar nos dois lados desta valença estranha, era isso que eu queria trabalhar um bocadinho convosco nesta imagem que ele criou que se baseia numa série de valores que continuam a ser valores que nós, enquanto nação, provavelmente partilhamos. A ideia do humor da pátria, do culto dos heróis, das virtudes familiares e, obviamente, a confiança na altura no regime e no seu chefe. Valores que pretendiam guiar o país, fortalecer o regime e consolidá-lo, mas, acima de tudo, transformar aquilo que era uma construção em algo que parecia que sempre tinha existido daquela forma e naquele formato. E perceber, então, quais são as heranças que ficaram depois deste periódico muito longo de ditadura, se consideramos 1926 como início da ditadura em Portugal, são 48 anos, não é? É quase meio cedo. Para isso, começaria por falar um bocadinho sobre este homem, que morreu muito cedo. Ele morreu com 61 anos em 1956, em Lisboa. Já estava doente há algum tempo. Sobre este assunto da morte dele, a família tem mantido algum segredo. Aparentemente, terá morrido na sequência de complicações de uma intervenção cirúrgica que fez. Ele foi escritor, foi assim que começou a sua carreira, foi jornalista e foi aí quem a notoriedade pública. Foi, como já vos disse, diplomata, mas quando pensamos em António Ferro, pensamos nos relações públicas do Estado Novo e do Salazar, pensamos no chefe de propaganda. Esta é a imagem mais forte que sobrou deste homem multifacetado. E esta dimensão muito variável de interpretação do que foi Ferro nota-se também na maneira como vários autores olham para ele e dele falam. Obviamente que há uns que estão mais comprometidos com o próprio Ferro, como é o caso do António Quadros, que é um dos seus filhos, ou que foi, que lhe chamava o poeta da ação, entendia-o como sendo um homem que renovou o panorama cultural português. É importante dizer que, apesar do secretariado ser propaganda nacional, trabalhou sobretudo na área da cultura, como uma espécie de ministério da cultura que não existia. normalmente os historiadores encaram ferro, independentemente de serem mais simpáticos ou menos com a figura, como um intelectual orgânico, como alguém que colocou, não é, uma visão da sociedade e da política como sendo a base das escolhas que fez na sua tarefa cultural e estética como diretor de secretariado. E, portanto, acaba por ser uma prática estética ou cultural muito vincada por este vetor político e ideológico. Como eu vos disse, ele começou a marchão em Lisboa em 1995 e a sua juventude, os primeiros anos da sua vida pública, foram na escrita, na literatura e ele fez parte da primeira geração do modernismo português e conviveu com uma série de nomes famosos. escreveu vários livros. Quando eu digo livros, tanto são livros de contos como poesia, como peças de teatro, portanto, uma variedade também muito grande de obras literárias produzidas. Trouxe apenas aqui duas que são algumas das mais conhecidas, ambas com capa, com a ilustração da capa de homens que acabariam depois por colaborar ativamente com o Ferro, em particular o António Soares, que teve uma carreira muito ligada até o determinado período ao CENI. Foi depois, entrou na Universidade de Lisboa para cursar direito como era normal na altura, em 1913. Na altura, já trabalhava, em parte, para alguns jornais, acabou por abandonar o curso, sem o concluir, para se dedicar só ao jornalismo. Muitos autores dizem que é por isso que o Secretariado nunca se transformou no Ministério da Cultura, como aconteceu noutros países, exatamente porque Ferro não tinha uma licenciatura e, portanto, não estava de acordo com os padrões impostos por Salazar. Enquanto o jornalista, em particular ao serviço do Diário de Notícias, embora ele tenha trabalhado para outros jornais importantes, nomeadamente o Sécur e o Diário de Lisboa, mas enquanto o repórter é no Diário de Notícias, ele foi repórter internacional, viajou um pouco por toda a Europa, entrevistou uma diversidade muito grande de personalidades da altura, das artes, da cultura, da política, nomeadamente, para destacar alguns, os mais óbvios, os ditadores da altura, Primo de Rivera, Mustafa Kemal, Hitler e Mussolini, embora a entrevista com Hitler tenha sido mais um encontrão que ele deu, que transformou numa entrevista propriamente numa entrevista, e estas várias peças jornalísticas ele foi publicando em vários livros ao longo de, um período longo de tempo, alguns antes da direção de secretariado já depois, mas provavelmente o livro mais conhecido, aquele que acabou por também dar alguma notoriedade pública, que foi este Viagem à Volta das Ditaduras, 1927, que retrata exatamente estas entrevistas com estes homens e estes ditadores da Europa. Nós sabemos que Ferro era um admirador de heróis, era um homem que procurava um salvador da pátria já há muito tempo, já tinha procurado esse homem em Cidão no Paz, depois em Filomeno da Câmara, e em 1932 o recém-nomeado presidente do concelho parece-lhe ser também esse salvador da pátria. E portanto, enquanto jornalista do Diário de Notícias ele consegue uma coisa que mais ninguém tinha conseguido que é um conjunto de cinco entrevistas de Salazar que vai fazendo ao longo de algum tempo e que depois são publicadas em Final 32 no Diário de Notícias. E estas entrevistas são muito conhecidas porque são uma espécie de brochura política do que vai ser o regime que permitem duas coisas. Por um lado permitem que ele comece já a mitificar a figura de Salazar e ele cria uma figura de Salazar muito específica que ainda agora está na mente de muita gente. Um homem que vive modestamente que é casado com a nação. Esta ideia começa a ser criada aqui. Mas e portanto ele apresenta no fundo aquilo que ainda era um homem mais ou menos desconhecido para a maioria da população apresentou com estas entrevistas mas sobretudo as entrevistas servem para ele se apresentar a Salazar para ele se mostrar como a figura de que Salazar precisava para o regime como aquilo que ele chamava o realizador. Aquele que iria dar glamour e interesse a um regime que de outra forma seria muito melancólico e bastante rico. Peço desculpa. Não, por favor. pessoa que tinha o microfone aberto para o fechar. Portanto como ferro tinha viajado muito sobretudo para a Itália ele tinha visto o que Mussolini fazia no regime fascista e queria no fundo ou sentia que isso era importante para o próprio regime português e portanto ele sentia que as ideias do regime teriam de ser almofadadas por paradas por festas por emblemas e por ritos portanto teria de haver uma imagética visual que traduzisse as ideias do chefe para a população e que ela entendesse e apoiasse e portanto o que este homem que conhece Salazar um homem viajado cosmopolita culto com uma rede de contatos internacionais muito extensa o que este homem propõe e o que ele percebe que pode fazer para o regime é moldar ou construir se quiserem uma determinada realidade não é necessariamente a realidade que existe é a realidade que se quer que exista uma imagem tanto do país como do regime e do seu chefe do seu ditador e portanto ele irá fazer isto usando os conhecimentos que obteve nas viagens usando a sua escrita como arma privilegiada e nestas entrevistas ele faz um duplo apelo a Salazar quer em relação às artes quer em relação aos artistas em relação às artes diz ele temos o orçamento equilibrado temos estradas quase não temos dívidas mas nada se fez ainda pelo desenvolvimento da literatura e das artes plásticas que sufocam sem poder alargar os seus horizontes no sagão do nosso meio em relação aos artistas refere-se a duas dúzias de rapazes cheios de talento que esperam ansiosamente que o Estado se resolve olhar para eles que serão em grande parte depois colaboradores ativos do SPN e do CENI ao longo do tempo em que Ferro lá está e muitos deles depois inclusive e deste apelo o duplo vem então na resposta vem a criação do Secretaria de Propaganda Nacional logo em setembro de 1933 e a indicação de Ferro como seu diretor tinha então 38 anos é importante relembrar que este é um organismo que está durante toda a sua existência ele existe em 74 com várias designações diretamente sobre a alçada da presidência do Conselho e portanto está sempre tutelado por Salazar que dá neste momento a Ferro um intelectual um poder de ação que poucos intelectuais em Portugal teriam naquela altura ou depois e que lhe permite polémicas à parte deixar ficar uma marca no seu tempo e eu diria no tempo que veio a seguir portanto também não se interessa conhecer um bocadinho o organismo antes de perceber o que é que pelo organismo ele fez em termos de imagens é importante perceber também obviamente que não tem uma visão exatamente igual do que deve ser o organismo para Salazar isto é um espelho que reflete as realizações do regime não apenas que reflete mas que amplifica as realizações do regime ou seja é um instrumento do poder político um instrumento do governo para Ferro é sobretudo um organismo e usando as palavras dele que deve ser animador da vida nacional no campo do espírito um organismo criador de ambiente e portanto é isso que ele pretende como um organismo percebendo desde sempre até porque ele era bastante fiel a Salazar e sempre foi toda a sua vida que nunca poderia deixar de ser um órgão político ou seja a função inicial nunca poderia deixar de existir e portanto ele vai submeter as suas ideias e suas políticas dentro do organismo exatamente ao interesse supremo da nação isto é às ideias de Salazar que iria no fundo aceitar ou não estas propostas acaba por ser uma espécie de apropriação antropofágica que ele faz a pouco e pouco ao longo destes 17 anos Ferro vai conseguindo abarcar para dentro da ação do secretariado praticamente todas as atividades culturais e artísticas da nação artes plásticas artes formativas o cinema o teatro a literatura e os meios de comunicação na altura nomeadamente a imprensa e a radiodifusão em 41 numa altura em que ainda havia secretariado de propaganda e não havia ainda CENI a emissora nacional a rádio estatal passa para o controle deste organismo no ano antes em 40 o organismo tinha passado a tutelar o turismo e depois em 44 com a renovação que é feita nas vésperas da guerra mundial terminar quando já se percebia o que é que iria acontecer e que era preciso maquilhar este regime e este órgão ele vai assumir a direção geral dos espetáculos o que significa em tempos concretos que os serviços de censura vão ficar agora a distritos ao secretariado e portanto a pouco e pouco esta apropriação é também uma apropriação que significa que o organismo se transforma em algo mais musculado mais político cada vez mais cada vez menos incentivador e cada vez mais controlador daquilo que são as atividades culturais e literárias do país e artísticas para isso ele serviu-se de uma forma que a maior parte das pessoas conhece pelo menos a expressão a política do espírito que vai tentar no fundo ser a transposição para a vida nacional das ideias que ele tinha ouvido Mussolini a expor nas várias entrevistas que lhe tinha feito antes de ir para o secretariado e portanto ele percebia tal como Mussolini concordava que a arte que as letras são indispensáveis para criar tal fechada nacionalidade são eles que permitem a comunicação com o exterior e com o interior nas condições pré-determinadas e portanto é através desta política do espírito que irá tentar concretizar estas ideias a política do espírito no fundo é isto é um projeto globalizante de gestão da cultura e das artes procurando criar uma arte nacionalista que podemos discutir durante muitas horas o que é que isso significa procurando criar uma mística que mobiliza as massas que as atraia para este regime que está a começar e alguns no meio de tudo isto uma ideia muito cara a ferro a ideia da beleza e portanto o embelezamento de Portugal o aprimoramento de padrões estéticos que ele vai tentar conseguir com várias iniciativas vai fazê-lo através de uma abordagem modernista é importante dizer que este modernismo de ferro nesta altura portanto em 1933 1934 já é um modernismo estilizado é um modernismo que está completamente depurado do sentido revolucionário original que ele tem e que é temporado pela tradição e pelo conservadorismo obviamente as ideias ou os valores mais centrais do regime e de Salazar António Faria que escreveu sobre ferro diz o seguinte e parece-me que isto resume um pouco aquilo que foi a função que Salazar viu que ferro podia ter para ele o que justifica a presença de António Faria no governo de Oliveira Salazar no SPN ao seu poder crítico face a uma realidade que hoje ia ser transformada ou adaptada para confirmar uma teoria política a mística da imagem fazia falta onde só existia retórica e portanto o que eu procurarei agora é mostrar-vos qual é essa imagem que foi criada essa imagem de Portugal que é simultaneamente a imagem do regime e portanto também não quer esquecer que durante o Estado Novo a nação e o regime eram indissociáveis eram praticamente a mesma coisa não havia uma distinção entre um e o outro e portanto atentar contra a nação é atentar contra o regime e vice-versa a atividade ferro é bem característica do que foi este homem tal como o professor Vítor Olívar Jorge ele também gostava muito de trabalhar à noite era um homem que funcionava melhor e que tinha as suas melhores ideias à noite com um conjunto muito grande de artistas intelectuais e portanto para salizar isto era demasiado boêmio e as ideias não faltavam e eu organizei-as aqui vão reparar que há aqui iniciativas repetidas como é óbvio em três em três veitores as artes e coloquei aqui algumas das principais iniciativas e teve-me ser das principais porque isto foi um mar de ideias depois a cultura popular e que é onde vou-me centrar um bocadinho mais para dar alguns exemplos como tinha dito e depois o turismo claro que todas estas coisas estão interligadas todas elas permitem criar a fachada nacionalidade e portanto às vezes falar de uma coisa é falar de muito ao mesmo tempo e portanto selecionei apenas algumas para mostrar como é que elas produziram essa imagem de Portugal e como é que algumas delas essas imagens criadas com essas iniciativas continuam vivas na atualidade e começaria pela campanha do Bom Gosto que começou no ano das colunações centenárias em 1940 e continuou por ali fora o propósito da iniciativa era embelezar o país isto é construir uma nova consciência estética Portugal nesta altura ainda era um país apesar do modernismo ter entrado em Portugal relativamente cedo um país que em certos aspectos era muito devidor da estética e do cientista e portanto a ideia era mudar um pouco essa estética e trazer pelo menos em termos mais superficiais o modernismo para para Portugal e procurar mostrar-se Portugal ao estrangeiro e os estrangeiros que viessem em Portugal procurarem ver aquilo que se cria que era um país simultaneamente tradicional e moderno um país civilizado longe de ser um país de revoluções e de insegurança um país onde o novo regime tinha finalmente controlado as coisas nesta iniciativa engloba dentro de si uma quantidade muito grande de ações uma delas é provavelmente o concurso que conhecemos melhor por estranho que pareça conhecemos melhor este concurso que só teve uma edição ao contrário de outros que existiram durante muito tempo portanto a edição de 1978 esteve para ser um concurso que ocorreria dois em dois anos e portanto o concurso a seguir seria em 40 a guerra impossibilitou provavelmente isto mas que era o concurso que procurava selecionar a aldeia mais portuguesa de Portugal isto é uma imagem da representação de Monsanto a aldeia que venceu o concurso quando foi a Lisboa receber o prémio o famoso Galo Prata criado por Tomás de Melo e que ainda está uma réplica neste momento na torre do Locarno em Monsanto para quem lá for visitar e portanto temos aqui à frente o grupo de intelectuais que criou a imagem de Monsanto que permitiu a Monsanto vencer esta competição também esta imagem que Monsanto criou é isso mesmo é uma construção é uma seleção dentro de algumas práticas que existiam outras que já não se verificavam e que foram recuperadas e embelezadas e depuradas e estilizadas e depois as pessoas concretizaram tudo isto os homens e as mulheres do Monsanto que permitiram que depois a aldeia pudesse mostrar uma vez que o júri percorria as aldeias todas para ver aquilo que estava a ser a proposta ao concurso quer festas quer atividades musicais trajes etc portanto depois a comitiva de Monsanto com as pessoas da localidade outro concurso muito interessante o concurso de Montras que começa em Lisboa e que depois a pouco e a pouco várias outras localidades vão copiando o museu incluindo o Porto concurso de Montras de Salvecimentos Comerciais grande parte destas imagens que eu vos trago agora vêm obviamente da revista que o próprio secretariado criou o Panorama que neste momento já tem disponível na Emanoteca Digital de Lisboa a primeira série e que me parece que é para digitalizar porque é uma revista que vai até 74 também portanto retirei algumas destas imagens de lá das reportagens que eram feitas desde o concurso de Montras depois um concurso também muito conhecido porque ainda vemos muitos vestígios das estações floridas portanto dos jardins das estações de Caminho de Ferro conseguimos ver não os jardins que já quase não existem mas as plaquinhas das estações que foram ganhando plaquinhas pequenas em cerâmica que indicam primeiro prémio segundo prémio terceiro prémio normalmente isto o ano e a indicação senil e portanto que foi também um concurso muito longo nos anos 60 o concurso ainda existia e portanto foi-se prolongando ao longo do tempo e foi abrangendo cada vez mais estações por todo o território nacional a ideia era alindar uma estação de Caminhos de Ferro naquele local podia ser alindada e portanto considerando que a estação as estruturas muitas vezes já tinham azulejos foi-se investir nos jardins e os júris do concurso tinham regras muito específicas para avaliar os jardins aquilo que podia ou não ser plantado como enfim era tudo muito estrito em termos de julgamento um outro concurso das janelas floridas janelas e varandas também começa em Lisboa e que depois vai para o resto do país estes são exemplos de Lisboa nas festas de Lisboa e que procuram que seja desta vez a população participar ativamente num concurso com as suas janelas ou varandas decorando-as com o melhor entender e nós vemos aqui desde manifestações mais populares como por exemplo o Santo António até manifestações que podemos entender que vão buscar o tal culto aos heróis ou passado glorioso etc etc aqui do lado esquerdo outros concursos sobre os quais é mais difícil encontrar imagens mas que são também importantes porque este investimento nos concursos foi muito muito amplo havia um concurso das tintas e flores que era para melhorar o aspecto paisagístico das populações que estavam adjacentes às estradas nacionais em colaboração com a Junta Autónoma das Estradas havia o concurso isso a gente conhece os reinos folclóricos havia o concurso das praias do Norte de Portugal procurava escolher a praia mais bonita do Norte de Portugal e o concurso da Casa Panorama que propunha modelos para casas de fim de semana inspirados nas tradições populares portuguesas na arquitetura portuguesa nos materiais na decoração depois em Lisboa a gente conhece a relação que o secretariado teve o número de barros na criação das marchas populares e na intervenção também nas festas da cidade e aconteceu mesmo no Porto com as festas da cidade e com a iniciativa a delegação do Porto do SPN foi criada em 45 e portanto a primeira iniciativa de ferro foram estas festas de maio florido que existiram durante alguns anos eu diria mais ou menos duas décadas e que acabaram por ser um dos números das festas da cidade a partir de meados dos anos 50 mais ou menos no fundo o que se procura com esta campanha de bom gosto é criar a tal mística mobilizadora das massas é trazer para o espaço público esta ideia do que é o país o país arranjado bonito embolsado modesto é certo mas em que não há nada que escapa este afã de embolsar o país desde a beira de uma estrada até uma festa popular que se transforma em algo completamente diferente como foi o caso das marchas de Lisboa no âmbito turístico mas usando a cultura popular como base temos por exemplo a criação das pousadas as pousadas do secretariado portanto elas foram obviamente ficaram sobre a alçada do secretariado depois de serem construídas foram construídas sete pousadas entre 42 e 48 as pousadas todas elas estavam implantadas em locais cénicos com vistas maravilhosas no geral com uma arquitetura que procurava replicar a arquitetura tradicional da região e usando materiais da região e os interiores decorados da mesma forma portanto com um mobiliário feito pelos artistas decoradores do secretariado muitas vezes inspirados inspirados nas tradições populares de cada região a alimentação a gastronomia que era oferecida a mesma coisa e muitas vezes uma vez que isto eram explorações que depois eram feitas por privados ao abrigo de protocolos como SPN os próprios funcionários da pousada a expedir que se vestissem com os trajes populares da região e portanto as pousadas não eram para os portugueses é bom dizer eram para os estrangeiros sobretudo para os poucos turistas estrangeiros que ainda existiam em Portugal e a ideia era mostrar o que era Portugal a esta gente que vinha de fora não era propriamente uma intervenção interna de domesticação do pensamento era o contrário nesta campanha turística também se inserem a intervenção feita nos postos fronteiri o primeiro dos quais foi Vila-Furmonce em 1939 que tinham também à venda produtos de artesanato local popular e depois as brigadas de turismo havia uma para o norte outra para o sul do país que procuriam o país como um arquiteto um decorador e depois um membro do secretariado que visitavam os hotéis as pensões e procuravam dar indicações dicas sobre as formas mais adequadas de transformar em hotéis ou estabelecimentos de bom gosto e vigia muitas vezes com o secretariado a proporcionar verbas para que isso pudesse concretizar uma vez que nem sempre havia essa possibilidade e portanto esta também é uma forma de criar a fachada nacionalidade usando ainda a cultura popular mais uma vez para as elites servindo-se do popular mas não para os populares a criação em 1940 também nas comorações do centenário do duplo centenário dos bailados portugueses verde-gai isto é interessante dizer num país onde não havia nenhuma companhia de bailado clássico temos uma companhia de bailado clássico que atua com um um bailarino que é um autodidato o Francis de Graça não é? e vai buscar uma bailarina estrangeira para poder formar aquilo que depois irá ser uma companhia que terá uma vida relativamente longa e também distanciada de ferro a partir de determinada altura e que se transformará ou se entrará a transformar numa companhia mesmo de bailado clássico no início tínhamos isto tínhamos a tentativa de estilizar as danças populares portuguesas das várias regiões usando argumentos feitos por muitos dos homens e das mulheres que colaboravam com o CNI incluindo o próprio Ferros que eles escreveram alguns argumentos para o Bailado de Verde Gai e que se baseavam em lendas canções e hábitos nacionais e portanto no fundo era normalmente estilizar e embolizar aquilo que eram as danças do povo mas num formato que pudesse ser exportado os Bailados de Verde Gai esta companhia andou um pouco pela Europa foi a Madrid foi a Paris foi a Londres e portanto a ideia era serem uma espécie de relações públicas também do regime e daquilo que aqui se fazia tentou-se como notas iniciativas de ferro um equilíbrio entre a tradição e a modernidade e aqui intervieram uma quantidade muito grande de homens e mulheres que colaboraram ativamente com o secretariado ou como membros da equipa do secretariado ou apenas como colaboradores assíduos dessas iniciativas desde o maestro Ivo Cruz compositores musicais Rui Coelho Frederico de Freitas Jorge Corona de Vasconcelos uma série de artistas plásticos Bernardo Marques Estrela Faria José Barbosa Maria Caio Paulo Ferreira e depois escritores além do próprio Ferro Fernanda de Castro a mulher de ferro ou Carlos Queiroz e portanto foi uma atividade que envolveu um conjunto de muito grandes pessoas mas que se ressentiu fortemente da saída de Ferro em 49 Em termos de literatura e de artes desde praticamente o início desde mais ou menos 35 o Ferro instaurou um programa de prémios prémios para a literatura para o cinema para o teatro e para as artes plásticas e criou anualmente essas exposições de arte moderna que procuravam ser uma alternativa para os artistas que não expunham na Sociedade Nacional de Belas Artes onde predominava obviamente um gosto ainda muito devador do oitocentismo e que se realizaram estas exposições consecutivamente entre 35 e 51 Enquanto viram estes casos quer para os prémios quer para as exposições que os artistas que eram premiados o que se procurava é o que está aqui neste certo de um discurso de entrega dos prémios literários de ferro e procurava-se encontrar artistas que revelassem a inquietação própria do modernista mas dentro dos limites do indispensável equilíbrio portanto era o equilíbrio que no fundo era a linha para definir aquilo que era a arte aceita pelo regime é óbvio é óbvio que muita gente participou aqui porque não teria oportunidade de participar nas exposições da Sociedade Nacional Belas Artes muitos foram amigos pessoais de ferro bons ou maus artistas acabaram por ter aqui uma hipótese de fazer algo que de outra forma não teria um momento alto da atividade de ferro e do secretariado é claramente a inauguração em 1948 o Museu de Arte Popular o museu que no fundo era o resultado de um dos pavilhões criados por ferro para a secção de etnografia metropolitana na exposição do mundo português em 1940 mas que na realidade a palavra se calhar museu está muito mal aplicada porque não era nem um museu nem pretendia ser um museu no sentido museológico no fundo era uma montra ou esperava-se que fosse uma montra do que era o Portugal rural tradicional e portanto o que tínhamos lá dentro é um museu muito especial porque não tinha por exemplo reservas tudo o que existia estava exposto este mobiliário da exposição foi todo criado propositadamente por vários dos artistas que colaboravam com ferro e as peças que aqui estão uma parte delas eram peças originais que tinham sido recolhidas ao longo de alguns anos de trabalho do secretariado para exposições de arte popular quer feitas aqui em Portugal quer levadas ao estrangeiro por exemplo nas exposições nacionais ou em algumas exposições mais pequenas em Espanha e outras eram encomendas feitas propiciadamente aos artesãos para ter material aqui tentava-se reproduzir Portugal de norte a sul incluindo as ilhas e portanto ter salas por províncias em que se mostrasse aquilo que se considerava ser os exemplares desta arte popular que aqui estava claramente a ser levada à arte nacional e portanto temos algumas imagens muito interessantes daquilo que era o interior deste museu que agora se lá formos só conseguimos ver os murais modernistas que foram pintados por alguns dos cobradores de ferro uma vez que o espólio foi todo para o museu de etnologia tínhamos desde miniaturas de embarcações muitas muito material popular como jugas de bois etc e depois muitas pecinhas pequeninas ligadas a peças decorativas escolhidas propositadamente pela cor pela beleza por serem mimosas uma vez que as peças mais utilitárias nunca entraram neste tipo de exposição aqui temos dois exemplos de ambientes recriados de províncias uma outra maneira muito importante de criar uma imagem através do cinema em particular em Portugal é bom lembrar que o cinema português era uma forma de chegar a populações que na sua grande maioria eram analfabetas e portanto não liam obviamente que a rádio também fazia o mesmo papel o secretariado criou uma secção de cinema que produzia ou produziu uma série de documentários o Luís Turgal entende-os como sendo parte da construção da memória histórica do Estado Novo mas eu trouxe aqui o exemplo dos filmes de ficção que não foram produzidos pelo SPN mas que foram financiados pelo SPN e que foram ambos realizados por aquilo que ficou conhecido como realizador do regime António Lopes Ribeiro e que contam parcelas daquilo que era importante para a identidade nacional A Revolução do Mai que foi um filme que era para celebrar os 10 anos da Revolução de 1926 mas que acabou por ser estreada em 1937 e que contava a história de um conspirador português com intenso ideias comunistas que queria vir acabar com o regime e que acaba por se converter ao regime à medida que vai vendo como é que Lisboa tinha mudado como Estado de novo para mil e depois a apologia do império e o incentivo à imigração para a África em vez de para o Brasil dos portugueses através do feitiço do império que conta também esta ideia ainda antes do uso ao tropicalismo já esta ideia de Portugal como o bom colonizador aquele que converte os primitivos à civilização sem o qual ficariam eternamente nesse estado civilacional e frio A Revolução de Maia é um filme que se consegue ver facilmente o feitiço do império infelizmente é um filme que está na cinemateca muito cortado com muito pouca portanto não está completo faltam muitos diálogos portanto é muito difícil vê-lo já a Revolução de Maia há uns anos chegou a passar para que na RTP2 e deu algum bravo por se ter passado um filme do estado novo sem o devido a devida contextualização mas é um filme que eu acho que vale a pena ver afinal como a propaganda dizia é um argumento que interessa interessa emociona e agrada a todos e portanto só por isso devíamos ler por fim chamar a atenção para a participação de Portugal nos eventos internacionais das exposições em particular nos anos 30 obviamente duas exposições internacionais que para nós foram importantes a exposição de Paris em 37 e a exposição de Nova York em 39 dois anos depois era novamente uma forma de se mostrar Portugal ao mundo e aqui literalmente ao mundo na vez que eram exposições mundiais uma forma de nos fazermos refletir naquilo que queríamos nos representarmos nos promovermos e novamente mostraram Portugal simultaneamente moderno e reparem na estrutura base do pavilhão português em Paris mas também tradicional porque começámos a olhar para a decoração que ele vai ter os elementos que são apostos ao próprio edifício e percebemos aqui as referências nacionalistas algo que é ainda mais evidente no pavilhão de Portugal de Nova York que já quase cabudica da base modernista e que aposta claramente por exemplo nesta grande vitrina monumental que está ali na imagem anterior conseguem ver que reflete este Portugal rural o campino a vareira a agricultura portanto as atividades primárias aqui representadas o interior dos pavilhões portugueses é igualmente importante mas antes de ir para o interior se calhar mostraves porque em 37 foi onde realmente a nossa representação teve mais expressividade também mostrar isto o que era Portugal em termos económicos numa exposição cujo tema era o mundo da amanhã ou a modernidade no geral melhor dizendo nós não tínhamos muita coisa para mostrar e portanto o que mostrávamos mais uma vez era a tradição mas devidamente estilizada e portanto junto ao pavilhão de Portugal tínhamos este salveiro transformado num bar flutuante tínhamos este rabelo que mostravam obviamente os produtos económicos mais típicos de Portugal tínhamos por exemplo cada representação tinha de dar algumas festas nesta festa portuguesa no terraço vemos as senhoras da elite portuguesa vestidas com trajes regionais populares e provavelmente a servir produtos como servinhas e coisas deste género e portanto o que nós percebemos é que este popular é sempre estilizado é sempre modificado para ser vendido como um produto neste caso fora de Portugal no interior o que é que se vende porque estamos a vender alguma coisa vendemos o regime os seus valores aquilo aquilo que no fundo são as consequências se vê em Portugal sobre o regime do Estado de Nova e de Salazar vende-se o nosso pensamento colonial e a ideia de que ter um império é importante e é bom para quem faz parte desse império e portanto estas salas de ultramar quer em Paris quer depois em Nova Iorque representam um pouco isso a missão civilizadora dos portugueses que estava já na Constituição em 1933 representamos novamente a arte popular estas miniaturazinhas são muito interessantes esta sala de arte popular de Paris recebeu um prémio pela sua concepção e pelo material selecionado e conseguimos ver aqui tudo por exemplo na segunda imagem de cima conseguimos ver aqui os famosos galos de Barcelos que saem quase que pela primeira vez de Portugal para o resto do mundo ainda galos muito diferentes do galo atual que só nos anos 50 é que leva à reformulação dos corações vermelhos do fundo preto mas conseguimos ver já o galo a ser vendido com uma imagem de marca do país e depois estas figurinhas todas feitas pela Dalila Graça e pelo Tomás de Mel que representavam os vários tipos nacionais e depois obviamente também vendíamos aquilo que era Portugal em termos económicos de uma forma ou de outra mostrar o Portugal atual aquilo que era a contribuição dos portugueses para o mundo para concluir e para chegarmos então ao presente outra vez o que é que ferro acho eu pode-se dizer desta atividade muito intensa ao longo de 17 anos podemos dizer e eu estou a citar as palavras que estão escritas numa das muitas brochuras do SNI que atribuiu-se a si própria a missão de vestir com certa poesia e graça à vida todos os dias tornando-a mais irreal e mais saborosa traduzindo isto para outras palavras se calhar mais práticas transformou a estética em negócio de Estado maquilhou a realidade do país com um modernismo estilizado modulou o país de acordo com uma representação ideológica desejada a Margarida Adescioli a estudadora de arte diz que criou um país de bilhete postal e é uma expressão muito interessante e que é muito clara também quando o bom gosto e a ideia da beleza associada ao bom gosto significava reaportuguesamento e significava combate à desnacionalização mas é importante nós não nos esquecemos que por detrás destas iniciativas estava sempre um intuito político não eram apenas iniciativas culturais neutras eram sobretudo era foi uma campanha toda ela orientada politicamente esteticamente dogmática de inclocação de valores de comportamentos de manipulação ideológica de conformismo social isto porque se olhamos outra vez para aquilo que foram os palcos em que esta atuação aconteceu o que nós vemos é que foram em exposições nacionais e internacionais e as nacionais estamos a falar exposições em Lisboa na sede do secretariado normalmente foram em comemorações e foram através do modelo dos concursos que começaram quase todos em Lisboa e que depois só mais para a frente é que se foram estendendo pelo resto do país através das camas municipais e portanto tudo isto são espaços de encenação desculpem e de exibição de uma imagem que está associada a camadas da sociedade muito claramente identificadas desde logo as classes médias profissionais liberais os funcionários poucos mas sobretudo as elites portuguesas e estrangeiras que são aqueles que têm a capacidade para frequentar estes ambientes mais cosmopolitas e urbanos quer a apetência cultural quer a disponibilidade financeira obviamente e portanto são estes os principais públicos das ações de fé os portugueses procurando criar aquilo que é um sentimento patriótico que entre no dia a dia no cotidiano que seja presente um pouco por todo o lado em termos visuais a ideia do nacionalismo banal do Michael Billy que parece-me que não será estranha se usarmos aqui e depois obviamente para os estrangeiros esta ideia de um país tranquilo seguro um país de ordem a ordem sempre foi um dos pilares do regime quando o passado e o presente a tradição e a modernidade conviviam harmoniosamente usando as características da vida rural transformadas agora folclorizadas e transformadas em símbolos da Portugalidade que não desapareceram eu diria que gosto só não da personagem e ele é um homem que reúne muito pouco consenso ainda agora ele tinha um projeto e esse projeto parece em determinados aspectos ter tido muito sucesso porque reparem se formos olhar para o site do roteiro das aldeias históricas vemos aqui só a parte de introdução do Monsanto e conseguem ver que a aldeia ainda se define ainda se apresenta ainda se vende em termos turísticos usando um dos títulos que foi atribuído no século XX que foi da aldeia mais portuguesa de Portugal em 1938 portanto isto não é escondido isto não é entendido como uma reminiscência da ditadura isto é utilizado de forma muito clara para vender aquilo que neste momento já é um produto turístico se olharem com a atenção veem lá o fundo na torre então a réplica do Galdo Prata de 1938 que ainda lá está já é uma réplica mas continuam lá ou então vemos camas municipais a reeditarem constantemente as ideias de ferro fazerem concursos por exemplo este que encontrei concurso de montas de Natal ou então este desculpem este primeiro das janelas floridas ali em creio que em Vila de Quanto ou na Pau não foi assim há tanto tempo quanto isso ou então vemos por exemplo se andamos pela net por aqueles blocos vemos pessoas saldozistas destes jardins muito bonitos das estações esta senhora porque era uma senhora diz-nos mesmo que são estas pequenas tradições tantas vezes fazem a diferença e que é uma pena que não haja a coragem de se manter as boas tradições se formos um bocadinho mais longe e acabo aqui com isto podemos olhar para peças publicitárias como esta do Azeite Gal uma empresa de 2010 que eu queria mostrar-vos porque acho que reúne aqui uma quantidade muito grande de ideias sobre aquilo que eu falei eu vou só descompartilhar um bocadinho para compartilhar e aí Obrigado. Conseguem ver? Conseguem ver e ouvir? Sim? Então vou pôr lá do início. O meu par é o mais bonito que anda nesta festa inteira que anda nesta festa inteira nesta luta em Portugal Oh, Ana linda Esta é a nova geração. Inventam e reinventam a tradição. Mas enquanto o resultado final for igual, este será sempre o nosso Portugal. Azeite Galvo. A cantar como se tivesse 19. Queria fazer-lhe uma pergunta, muito breve. Este vídeo terá problemas de direitos de autor? Pois, não me lembrei disso porque não pensei que fosse gravado. Se calhar esta última parte talvez possa ter porque é um anúncio publicitário numa empresa. Não sei responder mais do que isto mas provavelmente pode ter aqui alguma dificuldade em passar na gravação. Eu não sei editar vídeos. Se quiserem, podem também ver os muitos anúncios do Turismo Portugal que têm sido nos últimos anos que vão buscar muitas destas ideias de ferro, de Portugal especialmente as ideias que o Secretariado para o Turismo Estrangeiro foi trazendo a partir dos anos 50 a final dos anos 50 de Portugal, do país da hospitalidade de sol, mar, etc. Portanto, não são ideias que tenham nascido agora em democracia. Elas são, como já o Estado Novo tinha feito tinha ido buscar ideias da Primeira República e do final do século XIX também em democracia se foram buscar as ideias que tinham funcionado e que continuam, no fundo, a ser vendidas praticamente da mesma forma. E muito obrigada pela vossa atenção ao longo destes já longos minutos. Só agora é que reparei que já se calhar estiquei-me um bocadinho. De maneira nenhuma. Alguém deseja fazer perguntas à nossa conferencista? Eu gostava de colocar algumas questões à Carla, que era também esta coisa interessantíssima que ela disse agora no fim que nós vemos um... Somos muito críticos intelectuais, muitos críticos à atividade do ferro como um grande ensinador de Portugal e de suporte do regime e vemos depois na contemporaneidade ou mesmo as narrativas. Por vezes nem temos consciência disso, não é? E os concursos mais manipulados agora do que na altura, provavelmente, não é? Mais comprados agora que na altura. Mas aquilo que eu gostava de questionar era o seguinte. Talvez o ferro, talvez sendo um homem cosmopolita, não é? E o era, viajado, poderia-se dar logo ao princípio e sentir-se um certo ridículo destas encenações ou deste Portugal Agrícola quando tínhamos uma revolução já industrial no mundo, uma modernidade e ele continuava a expor o Portugal Agrícola, o Portugal Tradicional, como um valor, não é? Como uma coisa a preservar. Não seria isso, Carla, uma espécie de uma resposta aos grandes medos que tiveram os intelectuais no final do século XIX, no século XX, com as mudanças tecnológicas, com a industrialização, em que viram isso, a destruição da tal calma, a destruição da tal estabilidade das nações, não é? E ele mostrava, então, este paradoxo. ao mesmo tempo que tínhamos um produto tecnológico, mantinha-se a calma, mantinha-se a paz, mantinham-se as tradições, mantinha-se esse sabor da terra e da agricultura e que era possível conciliar as coisas. Ou seja, em vez de ser, talvez, a palavra encenar, porque não era mais um conceito de uma sociedade ou de um país de um ideário do que uma encenação, não é? Um ideário e que teria mesmo essa afirmação de identidade, seria, talvez seja o único país do mundo que conseguiu preservar a sua identidade cultural tradicional quando os outros a perderam, não é? A questão que eu coloco é isto mesmo. Será que ele tem consciência que está a propor um ideal de conciliação entre a modernidade e a tradição? E se é possível viver isso e mostrando que isso é possível em Portugal? Ou ele está mesmo a expor uma imagem turística de consumo, uma encenada para tapar a realidade da pobreza, a realidade do mundo e da incapacidade do atraso do Portugal? E ele não vê isto mais como um produto que será um ideal e não uma encenação. Isso é a questão que eu coloco à Carla. Obrigada. Eu acho que para quem como a Uelva trabalha muito com o património imaterial, não é? Falar de ferro e deste período é obviamente relevante. É uma pergunta que não é muito difícil de lhe responder dizendo escolho A ou escolho B das duas opções porque as duas acabam por influir nesta escolha das atividades de ferro. Por um lado, antes de ferro ter se tornado diretor-secretariado, nestas viagens que ele fez, em particular ao serviço de ar-notícias, uma das coisas que ele foi vendo foram, porque não eram novas, as exposições internacionais, não é? Em que Portugal participava, ora mais depende do ar-colonial, como a exposição de Paris 31, ora mais alargadas na temática. E o que ele viu nos anos 30, nos inícios dos anos 30, finais dos anos 20, foi que esta linguagem do domótico era transversal a muitos países europeus, mesmo aqueles já muito industrializados, como Portugal não era, usavam esta linguagem como uma linguagem para estabelecer a singularidade do país. portanto, o João Legal, que faz parte desta organização, escreveu alguns dos livros que nesta altura para ser moderna era preciso ser-se tradicional. Portanto, esta linguagem é uma linguagem transversal e corrente na Europa de utilização daquilo que era uma identidade nacional específica de cada país, independentemente do avanço econômico e tecnológico que tivessem ou não tivessem. E quando Ferro tem hipótese, tem poder para fazer algo, e ele quer trazer essa mensagem que ele percebe, aquela mensagem que pega, destaca e que tem valor para Portugal, até porque, obviamente, em Portugal nós não tínhamos muita coisa para escolher em termos do que poderia ser a nossa afirmação de singularidade no resto da Europa. Não havia uma revolução industrial ainda. Nos anos 30 e 40 Portugal ainda era um país profundamente rural. O crescimento econômico centrado nos outros setores começa em finais dos anos 50, anos 60. um bocadinho mais para a frente, já ele tinha abandonado o secretariado e, portanto, em certames internacionais, que no fundo são competições entre nações, estas exposições são isso, não é? Estamos a falar num período de disputa de nacionalismos muito intensos. Basta lembrar o que foi a disputa entre os pavilhões da União Soviética e dos Estados Unidos e da Alemanha, desculpem, na exposição de Paris de 37 para perceber como estas exposições já não tinham o pendor inicial que tinham no século XIX, já eram competições entre nações e Portugal só podia competir com uma coisa, que era isto, que era esta ideia de um país que ainda mantinha puros, ainda preservava a sua, aquilo que era o fundo mais original, que era o que estava no campo, na ruralidade, nestas pessoas que as elites representavam o povo com letra maiúscula, significa que é o que significava, porque ele significou muita coisa ao longo do tempo. E, portanto, quando ele percebe que isto dá a Portugal capacidade de competir de uma forma ou de outra nestas exposições e no estrangeiro de forma geral para mostrar um país que também tem-se de defender, é, obviamente, uma, por um lado, é uma encenação porque aquilo que se mostra não é a realidade da vivência rural é uma depuração dessa realidade e um embelezamento. Por exemplo, numa das exposições que foram feitas em Lisboa sob o traje popular de Viana de Castelo, o Francisco Lages, que na altura era o responsável pela secção da etnografia do secretariado, tem uma correspondência muito interessante com uma senhora da localidade, da elite, que estava encarregue de encontrar material. E na primeira remessa, na primeira remessa de peças que ela lhe envia indicando o que é que vai seguir, a resposta dele é isso não, isso são coisas do dia-a-dia, são coisas brancas, difíceis de mostrar, quer coisas mais bonitas, mais coloridas, mais, portanto, há uma seleção clara deste mundo rural que se quer mostrar. Nesse aspecto é uma encenação, claramente, não é mostrar a realidade, é pegar na realidade e fazer dela algo que represente a realidade quando na realidade é uma partezinha dessa realidade da pobreza que está escondida nestas representações do que é a arte popular nestes, seja internamente nas exposições que se fizeram, seja nas que se levaram lá fora, está escondido aquilo que é a realidade. Mas é realmente um truco para Portugal, provavelmente é dos poucos trunfos que temos nesta altura nesta competição internacional de nações. Podemos ter um papel ou algo a dizer que nos diferencia e que permita criar esta ideia de que temos uma ditadura, sim, o que na altura não era propriamente algo muito desagradável, mas uma ditadura que preserva e que trata a base popular da melhor forma possível e exibindo-a no estrangeiro. e eu acho que o ferro é inteligente o suficiente para perceber o que está a fazer. Não está ainda a trabalhar para o turismo de massas que vem mais tarde, está a trabalhar para aquela elite estrangeira que vem a Portugal ou para aquela elite estrangeira que não vem a Portugal, vamos nós ter com eles neste tipo de certámenes internacionais, que são também as pessoas que ele conhece e ele conhece grande parte destas pessoas, conhece pessoalmente, tem uma rede pessoal de contactos muito grande e provavelmente também é uma das situações pela qual foi ele escolhido para ser o diretor do secretariado por esta rede de relações que ele tem que depois vão ser trazidas para a atividade do secretariado. Obrigado. responde a sua pergunta porque o Conselho responde a outra forma. Ótimo. É um ninho. Mais gente? Podem participar mais? Quem queira colocar mais questões na doutora Cava? Eu era capaz de fazer um comentário, quer dizer, eu não... Desculpem lá, eu não tive a oportunidade de ver desde o início, mas depois de ouvir este comentário do Álvaro e a resposta da colega, eu quase que fazia um comentário, não sei se posso, não é? Claro que sim. Eu discordo em parte, quer dizer, de algumas... Eu acho que esta manipulação da memória, que no fundo é uma manipulação da memória coletiva ao serviço de um regime reacionário e profascista. No fundo, eu acho que não é a construção de uma identidade alternativa, é exatamente uma construção de uma identidade forjada de forma a ignorar o operariado emergente que vem desde o século XIX para o século XX em Portugal e é uma forma de invisibilizar as lutas camponesas e as lutas urbanas do XIX para o XX e eu penso que o Ferro aí é, digamos, um homem que está ao serviço de uma elite, de uma elite de uma alta burguesia europeia, não é? Ou até internacional, se quisermos. Já está aí o implícito em toda a sua estrutura de manipulação do passado, da memória, a instrumentalização da história e nós temos que ter noção de que o conhecimento histórico em Portugal não está ao nível do conhecimento histórico quer da escola alemã quer da escola francesa ou britânica, portanto, nós não temos esse conhecimento histórico objetivante preocupado com o rigor científico analista distanciada, portanto, estamos muito longe disso, mesmo nos anos 20 e 30, não é? É uma história que está ao serviço do regime, poucos são os historiadores que podemos enumerar como historiadores, quase que são os amadores do conhecimento histórico, da arqueologia, da etnografia, depois também acho que há aqui uma tentativa de dar a ideia de que é um país rural, o que não é bem verdade, nós já tínhamos cidades com alguma dimensão de industrialismo, mas é evidente que o regime tentou sempre escamotear esse operariado, mas ao mesmo tempo que estamos aqui a falar do ferro, nós estamos a ignorar que a cidade do Porto dos anos 30, 40, era a Manchester de Portugal, quer dizer, já tinha uma densidade operariado, já tinha uma cultura urbana, uma cultura de resistência, uma cultura de luta popular, sindicalista, movimentos operários, quer dizer, nós já tínhamos uma tradição sindicalista, e eu penso que o António Ferro consegue fazer exatamente isso, consegue invisibilizar todas as camadas operárias, todas as mulheres operárias, que já tinham uma luta consistente em Portugal, é evidente que não era uma luta muitas vezes contínua, havia muitas descontinuidades ao facto, mas havia já processos de luta feministas das operárias portuguesas, seja da Têxtel ou até mesmo nos campos, e eu acho que esta política higienista de ferro foi uma política muito bem montada, ao serviço de um turismo, aliás, as pousadas, não é? em que os arquitetos do regime, não é? Rogério Azevedo, não é? Participaram ativamente nisso, portanto, o Cael de Amaral, portanto, nós temos aqui uma elite de arquitetos que estiveram exatamente ao serviço de toda esta arquitetura de poder, e eu acho que isto foi muito mal, foi muito mal porque isto criou uma memória muito plastificada, muito plástica, e que vem aquilo que a colega ao fim terminou e concordo consigo com a colega, que é, na realidade, esta memória plástica ainda perdura, ainda perdura, e aqui é que eu ponho a questão, qual é o papel das ciências sociais, qual é o papel da antropologia, da sociologia, da etnografia, da arqueologia, acima de tudo mais as ciências históricas e sociais, que não estão a conseguir desmistificar toda esta gangue ideológica que foi muito bem montada, porque o objetivo era exatamente demonstrar que era um país de identidade rural, uma identidade submissa, gente simpática, urdeira, gente que estava longe das questões sociais, dos movimentos operários, e a realidade não era essa, a realidade não era essa, a realidade do Porto não era essa, a realidade de Covilhã não era essa, a realidade da cintura industrial de Lisboa também não era, nem Viana de Castelo, nem Aveiro, e outras realidades até mais próximas e mais distantes, a própria realidade do Ultramar também não era bem essa, e portanto, quer dizer, eu acho que houve aqui uma amnésia e houve aqui uma tentativa de destruir exatamente este fio da memória, não é? E eu acho que isso ainda perdura nos dias de hoje, não é? Esse português suave, não é? Essa arquitetura de português suave, quer dizer, quando falou a colega sobre o João, me apontou aquela ideia de a tradição boa, não é? O modernismo necessita de vir à tradição, nós não podemos esquecer dos grandes radicalismos e experimentalismos estéticos e artísticos das vanguardas que romperam exatamente com a tradição e nós não tivemos, isto é, a construção da ditadura de Salazar é uma ditadura que impede exatamente esse familiar de ideias e isto também que espelha-se muito bem muito antes da ditadura em Soares dos Reis com o destarrado, isto é um processo que já vem de trás, esta manipulação e branqueamento da memória não é, digamos, só uma construção da própria ditadura, quer dizer, outros regimes antes já fabricavam essa memória, portanto, tem a ver muito com, e termino com o tema alongar, com este prolongamento anacrónico deste Portugal patriarcal, arcaico, não é? De capitalismo monárquico, um capitalismo extremamente extrativista que olha para as colónias e olha para o mundo rural projetado nas colónias, portanto, e, portanto, eu acho que o ferro não tem muito, eu acho que é um homem que, digamos, impediu que muitas gerações em Portugal tivessem acesso exatamente a isso que era a memória popular e a cultura popular, a cultura popular eu penso que até não era muito bem digamos, apreciada, aliás, o próprio museu que falou não é por acaso e termino que na antropologia e na sociologia quando falámos no museu etnográfico português há aqui uma grande ninguém quer o museu não é? Depois foi para Coimbra quer dizer e porquê que ninguém quer o museu? Não quer o museu porque o museu está tóxico está todo ele carregado de toxicidade de ideologia de contradições plásticas ideológicas e na realidade não é por acaso que destruímos o museu etnográfico do Porto até fragmentámos o museu isto é o museu era tão tóxico que até andámos a distribuir as peças por várias localidades não é? Isto até tem muito digamos de religioso se quiserem não é? Pronto era só um pequeno comentário e os meus parabéns pela intervenção Obrigada posso só não sei o Álvaro que me levou esta discussão com a encenação ou não mas se calhar podia ser interessante também só fazer um comentário rápido ao seu comentário que é este uso do passado continua em Portugal e continua no Portugal democrático muito vivo e de boa saúde não é? basta ver nos últimos cinco anos toda a polémica em Lisboa em torno do padrão dos descobrimentos dos brasões da Praça do Império a renovação agora que está a ser feita na Praça do Império que parece que vai pôr os brasões de forma ainda mais duradoura e já agora se estupem interromper e a Expo 98 já agora que ajudou muito nesta leitura de Portugal que tem pedido um império que teve pronto que teve um aspecto muito positivo para o mundo descobriu mundos foi o inventor de muita coisa e a Fortaleza de Sagres também isto feita em democracia do que foi a nossa história colonial não se fala nas consequências negativas de ter um império fala-se apenas na parte laudatória celebratória dos portugueses como não é? Sim aliás veja o que aconteceu com a Fortaleza de Sagres com a intervenção do arquiteto João Carreira que levou exatamente uma polémica enorme com a intervenção não é? e que levou arquitetos até arquitetos como por exemplo Alves Costa e outros não é? até propor uma equipa de arquitetos sénios para fazer uma intervenção no projeto do Carreira porque achavam que a intervenção tinha digamos posto em caos os valores não é? não é? não é? principalmente de esquerda que é outra coisa interessante concordo consigo que é este problema dos lugares de memória fundacionais que estão todos eles carregados de sacralização não é? há conceitos interessantes que é o conceito da profanação da memória não é? que o Ricor trabalha muito bem não é? e que nos explica mais ou menos bem estes processos porque é que estes processos acontecem concordo inteiramente consigo já agora também já que nasce num comentário meu também dizer ao ao Fernando que assim qualquer processo é um processo de escolha não é? não pensar que o próprio o próprio Ferro como disse a Carla todas todas as escolhas que ele fez e o projeto que teve que se inseria na época não era só em Portugal era num discurso mais internacional porque podemos contextualizar numa ditadura e que é verdade numa encenação e numa manipulação da memória que é verdade mas temos que pensar que são processos de escolha que nós temos capacidade para os desconstruir hoje para os desconstruir para ter uma uma narrativa sobre eles mas seja seja numa ditadura de esquerda seja numa ditadura de direita seja num regime democrático esses processos continuam a existir continuam a existir e portanto o que interessa é compreender que de facto depois a posterior que nós estamos a fazer aqui somos capazes de os desconstruir mas não pensar que quando ele os criou quando ele os criou que era quase um único discurso e uma narrativa de escolha de ocultação de ocultação como se fosse uma ocultação ou uma ou uma narrativa que fosse fora da história fora de um fora de uma partilha de elites não outras elites é lógico que havia o proletariado é lógico que havia contestação e ele também o sabia ele também o sabia que era uma escolha que intencionava e que estava dentro de um contexto internacional e que dava a possibilidade de falar de uma modernidade de um diálogo que é uma pode dizer pronto isto é tudo uma construção eu gostava de dizer uma coisa algumas coisas eu não sei já mas a Carla poderá relembrar-me se cheguei ao seu conhecimento por estar interessado no ferro na altura em que eu fazia uns pequenos artigos para o artéria do público que infelizmente acabou o professor chegou ao meu conhecimento há muito pouco tempo através da academia do exatamente questionando-me sobre o ferro qualquer coisa que está ali do lado porque realmente eu eu havia aí muita coisa para dizer e eu tenho sempre a mania de falar muito e os meus colegas ou amigos conhecem essa minha tendência e tento escapar-me a ela mas é muito difícil porque eu já não vou escrever nada sobre o António Ferro porque entretanto também acabou esse suplemento ou essa iniciativa que era financiada ao público pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e foi pena porque era um incentivo era um jornal dos leitores só sobre Lisboa mas acho que se mais jornais pensassem fazer isso para outros lugares e até para Lisboa era uma coisa muito interessante porque a possibilidade da pessoa escrever um artigo e ele ser publicado claro certamente havia um jornalista profissional que fazia a seleção mas dele ser publicado eu cheguei a publicar 20 ou mais de 20 artigos no Artéria que até estão todos no meu Academia Edu e estava a preparar o próximo e porquê porque a terminada altura a figura do Mário Eloy do pintor Mário Eloy interessou-me um bocado porque sempre me fascinou um pouco os quadros que vi dele aqui no Museu Nacional da Antiga e por acaso indo a Chaves encontrei lá uma série de quadros dele numa altura em que não estavam lá praticamente quadros do Museu do do pintor de Chaves que agora me está a esquecer o nome Nadir Afonso peço desculpa obrigado olha foi uma maneira de tu apareceres aqui eu te ver estás boa então no Museu de Nadir Afonso nessa altura não havia quase quadros nenhum dele gostei imenso do edifício mas fiquei triste para não ver os quadros mas vi muitos mais alguns quadros do Mariloi e comecei a estudar o Mariloi até nem sei se cheguei a escrever qualquer coisita sobre isso mas escrevi não foi sim sim que eu li lá muito interessante pobrezinha porque o Mariloi lá está e uma das coisas que me surpreendeu no Mariloi que como se sabe tinha uma doença muito grave foi hospitalizada a certa altura no Telhau que é um um espício de de alienados de pessoas malucas aqui perto de Lisboa perto de Sintra o que foi terrível na altura enquanto ele ainda conseguia pintar pintou coisas absolutamente sorreais fantásticas mas depois pronto morreu mesmo muito precocemente mas era uma pessoa muitíssimo interessante o Mariloi só que tinha uma coisa que para uma pessoa como eu que viveu vinte e tal anos ainda sob o regime de Salazar e Marcelo Cristiano não é me fazia impressão porque ele era mesmo amigo do António Ferro e o António Ferro era o seu protetor e até conseguiu acabá-lo por conseguir enviá-lo para o estrangeiro ele foi para Paris pois em Paris não se deu muito bem porque não gostou muito do ambiente que ali estava ele era mais um expressionista e então o expressionismo estava em força não é basta lembrar o Cocosca e essas pessoas assim tive a sorte de ver no museu de Bilbao o ano passado no verão uma exposição retrospectiva de Cocosca depois até comprei o catálogo e por causa disso por causa do 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 Mariloi porque o Mariloi queria ser um Cocosca mas a doença travou infelizmente mas o Mariloi a determinada altura amigo do ferro vendo-se sem grandes apoios a determinada altura chegou a propor isso a escrever ao Presidente do Conselho uma carta e tal para uma pessoa como eu que viveu 20 e tal anos nesse regime era absolutamente impensável escrever uma carta enfim ao Presidente do Conselho ou fosse para que fosse porque evidentemente sempre fui uma pessoa totalmente desalinhada com isso mas mas foi por aí que eu entrei em contato com a Carla e ainda bem porque é muito importante estudar estes autores estudar este tempo estudar este regime e há uma coisa que eu gostava aqui de dizer de uma forma clara eu não é que subscreva inteiramente inteiramente aquilo que disse o Fernando Matos Rodrigues mas quase que a 99% eu escrevia por baixo eu assinava por baixo ou seja as pessoas mais novas não é o caso da Carla ainda bem as pessoas eu já tenho uma idade provecta tenho 76 anos imagino as pessoas mais novas e isto é uma coisa que para mim me dá uma ideia de como na história o essencial se perde por muito que haja não têm uma ideia tão nítida quanto têm as ideias as pessoas do meu tempo sobre o que foi viver debaixo daquele regime no cotidiano em casa não se poder falar de nada na rua não se poder falar de nada nos cafés não se poder falar de nada e um ambiente opressivo e depois outra coisa que a gente também sabe através dos trabalhos de história contemporânea de Portugal nomeadamente por exemplo o Fernando Rosas e outros autores que têm trabalhado na época sobre Salazar que é o regime de Salazar caracterizava-se no conjunto dos regimes autoritários típicos da primeira metade do século XX caracterizava-se por o seu a sua vontade de estancar o tempo o tempo parou os relógios pararam ali e nisso não somos iguais aos outros há uma diferença porque vejamos nós não entrámos na segunda guerra mundial não é enquanto outros países entraram o que os obrigou situações horríveis e ao mesmo tempo depois também é um grande esforço de recuperação urbanística de todos os aspectos mas há um movimento em Portugal que permanece até tarde e certamente até hoje provavelmente de folclorização que é estudado bastante bem pelo João Freitas Branco o Jorge Freitas Branco não é por exemplo e isso não podemos não podemos branquear ou seja o que é que consiste este movimento por exemplo eu relativamente ao Museu de Arte Popular que eu conheci quando era quando era miúdo porque o meu pai o meu pai foi educado na Casa Pia era órfão e foi educado na Casa Pia era pobre era órfão e foi educado na Casa Pia e foi um cicerone da exposição do mundo português imagino-se e então ele contava-me quando eu era português quando eu era pequeno contava-me episódios dessa situação em que ele ali se encontrou sem qualquer concepção crítica porque o meu pai não tinha capacidade para ter uma posição crítica pelo contrário ele queria o terror dele é que ele me metesse como se dizia na altura ele me metesse na política bom mas isto é só para dizer o seguinte que eu achava que o Museu de Arte Popular que também na altura até era dirigido por duas antigas colegas meninas da faculdade deveria ter ficado como estava porque aquilo era um museu do salazarismo da concepção que o Salazar tinha sobre Portugal com as suas várias províncias com as suas várias que não havia voltado à tarde ali aquilo não havia porque é uma montagem fictícia não é e nós continuamos a não ter já agora esta tristeza continuamos a não ter um museu de etnologia tal como o Jorge Dias penso eu e os outros promotores desse museu eu falei com o Jorge Dias 10 minutos infelizmente mas pronto guardo uma boa recordação dele tal como esses autores nessa altura sonharam que era um museu que eles pensavam à medida do museu do homem em França em Paris era o museu do homem português uma coisa que por um lado era um organismo científico de alta estirpe e por outro lado tinha coleções expostas que não 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 tinham nada a ver com folclorização fosse do que fosse mas eram coisas de interesse antropológico e etnológico mas de facto nós não temos e continuamos a não ter porque o Museu Nacional de Etnologia que agora está um pouco mais ativo mas até há pouco tempo era uma tristeza porque a gente ia a Belém e o que é que via? Via uma fila enorme de pessoas para entrar no no claustro dos Jerónimos não é? onde se paga onde se paga para entrar no meu tempo quando eu era novo fiz lá a minha tese de licenciatura escrevia toda no Museu Nacional de Arqueologia e então ia muito ali para descongestionar ia muito ali ao claustro e não se pagava nada aquelas pessoas vão ali vão ver o CCB está bem algumas vão aos pastéis de Belém onde são filas em que uma pessoa desiste logo de voltar a esse ritual antigo de ir aos pastéis de Belém cujo sabor para mim está ligado à Arqueologia o meu pai desde que eu era amigo me levava a uma coisa e outra ao Museu de Arqueologia e ao Museu e aos pastéis de Belém e o que é que uma pessoa vê? é que o Museu de Etnologia está sempre às moscas embora agora até tenha uma coleção uma exposição relativamente permanente que até é interessante mas e tem depois algumas exposições temporárias tem sido mais animado nos últimos tempos mas porquê é que as pessoas não compram um guillete coletivo para os vários museus da zona porque no fundo o Museu de Etnologia está por cima do teatro do campo de futebol de Belém está ali mesmo em Belém portanto podiam fazer isso é uma pena não se promover mais isso nós no fundo não temos em Portugal um Museu de Antropologia onde é que nós temos um Museu de Antropologia em Portugal não temos e agora o que é espantoso o António Ferro para ser rápido e concluir o que é espantoso o António Ferro é a sua a sua imensa atividade não há dúvida nenhuma que o António Ferro era uma pessoa que se desdobrava em atividade não é? era um obreiro era um trabalhador era um era tinha uma vivacidade e um interesse em cobrir tudo e mais alguma coisa o que até devia quase assustar o Salazar por isso é que o Salazar pôs lá aquele organismo debaixo da sua tela direta não é? porque enfim às vezes podia-se entusiasmar um bocado mais mas a verdade é que serviu de uma maneira maravilhosa o Regimen porque nenhum Regimen e o Salazar percebeu isso inclusive o Salazar percebeu o interesse do cinema eu quando era mais novo ia ao cinema todas as pessoas da minha idade sabem isso ia ver um filme antes disso ia ao jornal de atualidades o que era o jornal de atualidades era uma série de figuras a inaugurarem coisas era uma propaganda do regime bom portanto isto só para dizer que tem muito interesse estudarmos estas épocas naquilo que elas têm de de mais gritantemente contraditório porque se o se o porque não podemos considerar que o António Ferro era uma pessoa qualquer não ele era ele era uma pessoa da cultura era uma pessoa inteligente era uma pessoa muito com valor e casado com uma pessoa com valor que é a Fernanda de Castro portanto não era um um qualquer não era um simples propagandista de 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 cultura barata e apoiou muitos artistas de outra maneira não teriam possibilidade de ir lá fora portanto tem aspectos positivos o que se passa é que todos esses aspectos positivos mostram uma situação que é típica esta ambiguidade é típica das ditaduras e é como não há mais nada para incrementar a arte apoiar os artistas apoiar a cultura os artistas veem-se nesta circunstância é de andarem ali a dar uma no cravo outra na ferradura ou então passarem-se mesmo todas para o sistema não é e ao ponto da ingenuidade de um Mário Eloy não é que era amigo do António Ferro eu por exemplo não conseguia ser amigo do António Ferro embora também respeito a história dele e não vou agora aqui desconsiderar até porque há descendentes dele e eu não quero nenhuma que as pessoas se ofendam com o que eu aqui digo mas na verdade eu nunca me meteria nestes ambientes eu fugia disto como a sete pés porque isto é de facto uma atividade em todos os domínios toda controlada por um só indivíduo praticamente não quer dizer que tivesse muitos colaboradores tinha sobretudo quando houve aquela ampliação dos serviços passou a ter muito mais colaboradores mas a verdade é que era tudo passava por ele e a última análise tinha a chancela do regime e é realmente uma folclorização quer dizer é uma imagem de Portugal que não corresponde absolutamente nada àquilo que era Portugal Portugal era um país miserável durante a época dos reis não sei se estou a falar demais se alguém queria desculpa durante a época dos reis a realeza não ligava nenhuma à populaça era uma populaça era um pano de fundo era um nada e portanto Portugal estava na maior eu sei isso porque eu ainda sou filho do o meu pai era da zona de Coimbra da Conraria a minha avó vivia na Conraria a minha avó vivia quase eu chamava-lhe na brincadeira a minha avó neolítica porque ela vivia quase que na pré-história eu gostaria só de intervir é porque nós estamos aqui a confundir as coisas tanto o que disse a doutora Carla como disse o Fernando não está ninguém está em contradição ninguém está a nada e é por esclarecer que nem ninguém está a defender um regime nem no outro o que disse o Fernando é claramente que é verdade o que diz o Vitor que é verdade sobre o regime o que é preciso perceber que em nações que eram democracias em nações que eram ditaduras de esquerda como eram na União Soviética em nações de todo o mundo esse tipo de museus existiram e é preciso não confundir uma coisa que é pensar que lógico o Fertin adorava e era amigo do Salazar e defendia este tipo de regime mas não era por isso a lógica expositiva e a lógica de uma construção de uma imagem esse tipo e a folclorização não é exclusiva da ditadura portuguesa nem exclusiva de outro tipo de ditadura já é um processo que acontece nos finais do século XIX e do século XX ao mesmo tempo que acontecem lutas de operariado nações que tinham a marca de lutas e até de regimes de defesa de operariado fazer essa confusão é que não está correto o que diz o Fernando é extremamente correto que há uma manipulação que havia de facto que havia de facto já processos urbanos e de industrialização que havia gente que não era tida em conta que não estava que havia tudo isso é verdade não é? Outra coisa é ver como é que este processo e este processo de memória este processo de folclorização aconteceu para além para além e ao mesmo tempo de regimes como aos comodos salazaristas não é? E portanto estamos aqui a confinar ninguém está aqui a dizer que pelo menos eu quero esclarecer isso que a minha posição e a minha intervenção não é para dizer que aquilo que é inocente não é para dizer que aquilo é portanto uma conclusão não é? Não sei se posso não mas eu acho o que o Ita está a dizer tem substância e é importante como registro em que ele mistura exatamente a vivência pessoal do regime com os problemas aquilo que eu acho que é importante é que nós nos podemos esquecer por exemplo sei lá eu estava mal a lembrar por exemplo sei lá o gado bravo a revolução de maio a raposódia portuguesa a aldeia da roupa são tudo livros que estão ligados à retórica de um regime que tu estás a falar não é? É uma retória publicitária de um regime em benefício de um regime o grande problema e aquilo que eu acho e é importante aquilo que disse a Carla Ribeiro que é porque é que ainda hoje estes processos de plasticidade resistem e eles entram pela democracia pela modernidade tardia pela pós-modernidade eu acho que até dialoga com muita facilidade com esta plasticidade e com aquilo que o Vítor estava a dizer é importante ver como é que esta cultura de massas esta cultura digamos da turistificação como é que ela vai buscar toda esta retórica de património e de identidade mas depois há aqui uma coisa que eu acho que é importante que é nós falarmos de algumas coisas eu só gostava de dar dois apontamentos a partir de Haussmann do final do século XIX para cá na realidade as elites burguesas que depois vão vão ser essas elites que vão exatamente promover os regimes muitas vezes nacionalistas pro-fascistas ou até mesmo comunistas essas elites acima de tudo as elites ocidentais estão muito ligadas ao capitalismo e são essas elites que vão promover um capitalismo urbano extremamente especulativo extremamente duro em termos da exploração dos direitos dos operários mas que vão fazer tudo e exatamente para invisibilizar a sociedade a sociedade moderno e a sociedade industrial e aquilo que eu acho que acontece em Portugal é que esta sociedade aliás o Salazar dizia isso claramente quer dizer não é em toda a sua retórica ideológica e toda a filosofia política assentava exatamente no Portugal rural quer dizer o Salazar considerava que a industrialização e a cultura moderna eram iriam destruir iriam destruir o país destruir o país quer dizer no sentido que iam dar força aos movimentos operários aos movimentos feministas aos movimentos urbanos e portanto aí o Salazar iria ter um problema como é lógico porque ele considerava que o mundo rural ao ser digamos manipulado da forma como estava a ser manipulado e aí eu concordo e eu acho que isso é relevante é evidente que era o sustentáculo do regime e aqui o António Ferro é evidente que olhamos para o António Ferro ele é uma pessoa extremamente inteligente ele é brilhantíssimo agora não deixa de ser um dos braços armados de um regime fascista e de um regime territorial e isso é que eu acho que nós não podemos digamos ignorar isso ninguém quer ignorar isso Fernando sim sim eu sei que não agora o que eu acho é que dizer é que o processo acontece noutros contextos não é um processo de folclorização acontece noutros contextos é isso que nós estamos aqui a discutir sim mas acontece noutros contextos mas por exemplo tu repara quando o Vítor fala na questão dos museus esta é uma questão que por exemplo nós podíamos colocar nós homens das ciências sociais porque é que nós não temos um museu do homem ou até um museu de São Paulo não é? tu repara que o Brasil que até não é digamos um bom exemplo de democracia não é? e no entanto tem um museu de São Paulo que sempre teve desde muito cedo grandes antropólogos sociólogos etnólogos quer brasileiros quer estrangeiros da escola britânica da escola alemã da escola francesa que se deslocaram para a Alíso e trabalhos fantásticos e nós não temos essa tradição isto é na realidade há aqui um problema que é o regime manteve-se e portanto eu acho que isso é que é importante compreender isto é o facto do regime durar 40 anos é evidente que o ferro abandona mais cedo aliás não abandona quer dizer ele é afastado como é evidente portanto a tanta altura torna-se incómodo é afastado como o Duarte Peixe que se não morria de acidente também seria afastado porque eram duas mentes brilhantes e que a tanta altura estavam por em causa exatamente a visão omnipresente do ditador agora eu acho que temos que refletir sobre isto isto é como é que isto se prolonga e como é que isto está de tal maneira incorporado nas próprias nos próprios nas gerações mais novas e aqui há um problema que o Vitor estava a colocar e eu acho que devíamos refletir sobre ele eu pelo menos enquanto professor que está ligado ou esteve ligado à arquitetura durante muitos anos ou quase três décadas há aqui uma questão que é exatamente como é que nós vamos digamos higienizar ou pelo menos retirar esta roupagem não é porque tu repara mesmo hoje a nível da arquitetura esta questão coloca-se aquilo que a Carla Ribeiro colocava não é estas questões em tradição e modernidade olhar para os centros históricos não é a museografia que fizemos no centro histórico o higienismo dos monumentos nacionais em que havia digamos uma 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 seleção de monumento quer dizer o que é o monumento isso nós viemos para a escola dos análises o monumento é o documento não é todo o documento pode ser monumento mas nesta ideologia que já vem de ferro o monumento o documento não é monumento isto é só é monumento se for possível de celebração numa lógica de mitificação ou de eufemismo não é do que é a retórica nacional do que é a identidade nacional e eu acho que nós temos de demistificar isso o que é essa identidade nacional é aquilo que eu recordo é aquilo que os outros me deixam recordar ou é aquilo que os outros promoveram para eu recordar como sendo aquilo que não é essa é a questão das ciências sociais não é como é que isto hoje chega até hoje e nós vimos as pessoas os turistas e ver as câmaras municipais que estão cheias de gabinetes a promover e mais as próprias faculdades a promover guias turísticas a promover técnicos especializados na área da arqueologia na área da história na área na área da própria antropologia de turismo e da sociologia de turismo para venderem esta retórica que ela está aí concordo inteiramente com a colega Carla Oliveira ela está aí isso é que é assustador não sei o que é que a Carla acha disso já agora deixava esta questão como é que nós poderíamos digamos separar estas coisas não é e retirando esta esta plasticidade que não está incorporada no corpo mas que na realidade é aquilo que o Vítor dizia quer dizer ela é uma identidade falsa quer dizer é imposta não é não sei o que é que diz eu só diria duas coisas pegando nas ideias do professor Álvaro que é o Estado de Novo não fez propriamente nada de novo o que ele faz é pegar no que vem desde os finais do século XIX não é e se calhar institucionaliza dá-lhe uma força que até aí poderia não ter aliás muito dos dos colaboradores na área da etnografia do Estado Novo já vinham da Primeira República portanto há uma continuidade nós estamos também muitas vezes formatados para encarar o Estado Novo como uma retura em relação ao que veio antes e em muitas coisas há uma continuidade tal como agora há uma continuidade em relação ao Estado Novo no que diz respeito a certas narrativas de quem somos ou fomos também há esse como professora eu aqui na ESE trabalho muito com a formação de professores de primeiro ciclo e de segundo ciclo na área da História e Geografia e uma coisa é muito clara para mim nós continuámos a ensinar História muitas vezes como se ensinava provavelmente no Estado Novo se queremos quebrar estas coisas e ter espíritos escritos para discutir então temos de formar melhor os professores de História porque eles próprios transmitem esta mensagem de forma inconsciente e estamos a formar mal e eu sei disso eu acho estou a falar contra a minha instituição e contra a minha parte do trabalho que eu faço mas formamos mal os professores porque também formamos mal porque também nos dão propriamente muitas liberdades com estas estas brincadeiras de bolonha e os limites que temos para formar há este olhar para os manuais escolares que muitos colegas meus produzem que são autores de manuais escolares e esta retórica está lá não está de forma clara mas para um professor de História basta olhar e perceber agora mas era preciso ser professor de História e saber de História e acho que sabe pouco de História em Portugal a História desapareceu do currículo do secundário praticamente quase ninguém tem História e os que têm é um subproduto de História os miúdos que querem ser professores de História chegam como aconteceu com a turma que eu comecei agora neste semestre é uma turma que estou a formar no mestrado para ser professor de História no segundo ciclo e eu fiz na primeira aula fiz uma coisa só para eles perceberem o que é que sabiam ou não fiz 10 perguntas sobre História contemporânea a primeira pergunta para mim era a pergunta mais fácil que era para eles não se inibirem logo no início quem foi o último rei de Portugal acreditam que numa turma de 20 alunos havia alunos que não sabiam isto estamos a ensinar uma história e essas pessoas não sabem o que aconteceu também não sabem pensar depois sobre estas coisas porque tudo o que está a acontecer agora não está a acontecer de novo está a ser uma continuidade muitas vezes e para mim é muito claro se não investimos num bom ensino de História quer seja para quem vai ser professor quer seja para todos os outros que tenham de passar por aí provavelmente toda esta narrativa só se vai intensificar porque a pressão do turismo é muito forte a pressão do turismo é simplificar as narrativas é limpar umas coisas é ajeitar outras porque este discurso tem que ser simples para todas não te entender não pode ser complicado e o turismo em Portugal neste momento realmente tem esta pressão muito forte sobre dizermos a nós quem nós somos e nós acreditamos que esta narrativa que é uma narrativa que é de consumo é verdade sobre quem somos e o que fomos e portanto contra o turismo propriamente não sei se há muita coisa a fazer mas na formação das pessoas em Portugal acho que podemos e devemos reivindicar mais e melhor não tenho visto muitos professores de História preocupados com isto não tenho visto muitas manifestações públicas sobre o tipo de ensino de História que fazemos em Portugal como é que ensinamos como é que formamos essas pessoas mas acho que era um debate que valia apenas começar a fazer fora destes circuitos assim restritos em que estamos agora de uma forma ampla e pública porque de outra forma não estou a ver como é que algum dia quanto mais afastados como estava a dizer o professor Vitor Oliver Józ tivermos dos acontecimentos mais fácil é simplificar o acontecimento e estes mil que nasceram já no século XXI estão tão distantes do que foi o Estado Novo do que foi a Revolução do 25 de Abril que às vezes é difícil chegar a eles e portanto isto vai acontecer continuamente vamos ter as gerações bocadais mais distantes destes acontecimentos mais retentes que muitos de vocês se calhar que estão aqui alguns pelo menos viveram de uma forma ou de outra e eu nasci em 75 portanto já nasci fora do e não me lembro de nada mas eu acho que é a única solução para alguma coisa poder minimamente mudar e podemos ter um e desculpem trazer isto à baila mas quer dizer ontem fomos eleições em Portugal e acho que os resultados demonstraram alguma coisa também em relação a isto um crescimento tão absurdamente rápido num partido como o Chega devia nos dizer alguma coisa sobre a maneira como nós pensamos que não é crítica é sempre o caminho mais fácil muitas vezes e eu acho que muitas pessoas que votaram no Chega votaram porque é o caminho mais fácil neste momento se calhar precisamos ser mais exigentes connosco eu há bocado o meu amigo Alva cortou uma palavra pequeno protesto mas também não vou dizer muito mais porque se me veirei da da Carla até desafiei a fazer sócia da SPAI o que felizmente fez e se prezo muito o seu trabalho e gostei muito da sua palestra de maneira nenhuma agora ia aproveitar este momento para estar com a minha intervenção a querer de algum modo diminuir o assunto que aqui a trouxe não pelo contrário agradeço-lhe muito e julgo que todos lhe agradecemos não se trata de nada de pessoal trata-se de uma coisa importante que eu estava a querer comunicar que é aquelas pessoas que viveram uma ditadura fosse essa ditadura a ditadura portuguesa é preciso ver o seguinte o o António Ferro tem um livro sobre as ditaduras em que ele entrevistou o Mussolini não é? não sei se estão a ver o que é entrevistar o Mussolini quem era o Mussolini como é que ele terminou estão a ver a imagem bom portanto o que isto significa quer dizer Salazar ele próprio era muito diferente do Mussolini infelizmente para nós não é? agora o que eu queria há pouco referir é o seguinte as pessoas mais velhas que viveram o antigo regime viveram dolorosamente a minha infância sobretudo a minha adolescência e a minha juventude foi envenenada por eu viver naquele tempo porque eu estava apurado para ir para uma guerra e em grande parte se deve o esforço que eu fiz pitânico para fazer uma tese de licenciatura que depois do 25 de abril deixou de ser necessária para poder pô-los perante contra a parede dizer assim vocês em princípio talvez não me quisessem mas como eu tenho aqui uma tese que tem 20 valores de 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 classificação alguma coisa não me dar e foi assim que eu me livrei de ser morto ou de andar a matar gente ou de fugir para Paris que foi ir parar a Sada Bandeira no banco atual sul de Angola portanto o regime matou na guerra do Ultramar dezenas de milhares de homens portugueses e 200 mil feridos ou estropeados ou monucos e os lá não é? e os que viviam lá não? e as pessoas que viviam lá não é? ou seja os habitantes naturais daqueles países quantos é que não foram vítimas de uma guerra horrível horrível se ele se dissesse 20 vezes horrível não chegava a ser o suficiente portanto nós tivemos aqui uma situação que não podemos branquear de modo algum e sabendo nós que Portugal nem sequer pertencia à Unesco estava afastado de todos os grandes europagos internacionais claro que fomos também vítimas mesmo depois da segunda guerra mundial uma política digamos por parte dos países ditos democráticos europeus uma política muito cínica porque lhes convinha ter aqui ditaduras na Península Ibérica e portanto claro não é a mesma coisa do que ter vivido em França nos anos 50 não é? mesmo para a antropologia mesmo para a construção da da estudo da da cultura popular eu lembro-me por exemplo de visitar o Museu das Artes e Oficios Populares ou o que é que se chama não é? numa floresta lá de Paris um daqueles voados de Paris e de pessoas ligadas a isso que já agora não me vem à memória quer dizer há uma há uma há uma escola eu quando quando estava para acabar a minha tese de licenciatura disse aos meus amigos que na altura tinha eu não vou acabar a minha tese de licenciatura sem ir primeiro a Paris conjugar aquilo que consegui aqui apurar com autores franceses e fui lá ter com André Loura Gourin com Alamingham Perret com outras pessoas assim tive a sorte tive a possibilidade de falar com André Loura Gourin não é? que é uma coisa que fica para toda a vida falar com uma pessoa dessas quer dizer nós não podemos unificar a Europa toda sob a mesma é este o regime que existia na União Soviética sabemos-lo hoje era uma ditadura implacável valorizou muito o ensino valorizou muito a investigação mas era uma investigação e um ensino dentro dos parâmetros daquilo que o Stalin considerava ser o materialismo dialético que era a sua interpretação do materialismo dialético não é? portanto aquilo era uma ditadura rigidíssima não tem nada a ver portanto convém termos um cuidado extraordinário ao abordar estas figuras destas épocas porque são figuras da contradição por exemplo um Almada Negrejo um Almada Negrejo com um artista extraordinário que apareceu no programa Zip Zip e foi na altura uma coisa eu comecei a ver televisão com esse programa eu nunca vi a televisão eu não suportava ver televisão para ver aqueles dignitários do antigo regime não agora quando veio o Zip Zip e veio até lá o Almada Negrejo eu fui ver mas o Almada Negrejo não era nenhuma pessoa estrondosamente renovadora não é? ele fez os painéis da cidade universitária e qual é a estética da nossa cidade universitária em Lisboa que eu frequentei e onde passo muitas vezes há uma estética baseada na estética do Mussolini da Roma do Mussolini portanto convém não exageramos nem nas críticas ou em colocar Portugal enfim num poço sem fundo como se não tivéssemos feito nada de jeito não a ação do António Ferro foi interessante mas ele foi o promotor de um Portugal que não existia ele foi o promotor de um Portugal que não existia e que era um Portugal só dele e dos que com ele colaboraram não é? e isso é muito importante dizer às pessoas porque como disse muito bem a Carla o espírito de de salazaristas permanece em grande parte ainda em Portugal está aqui em Portugal e nós estamos a assistir à renovação desse espírito e isso é muito perigoso muito perigoso nós não sabemos onde isso termina nós neste momento estamos num dos momentos mais perigosos se não o mais perigoso da história da humanidade eu só queria ter uma coisa diz por causa da discussão que se gerou realmente nós historiadores ou antropólogos etnólogos eu pré-historiadora eu pré-historiadora mas não somos asséticos não é? e portanto os nossos os nossos julgamentos são sempre ideológicos e morais também e morais portanto a ideia de que a história justifica tudo o tempo justifica tudo eu eu não consigo aceitar e portanto estou mais com Matos Fernandes portanto nós temos que ter uma digamos assim estar informados evidentemente informar-nos o informar a nossa ideia mas toda a história é ideológica e portanto todas as intervenções aqui o foram e isso fez-me lembrar há bocadinho quando a Carla estava a dizer aos alunos não não sabem quem foi o último rei não é? pois porque eu quando saiu 25 de abril tinha ia fazer 15 anos e quando entrei na faculdade a história contemporânea acabava no século XVIII ninguém se atrevia a ir a mais além havia aquele professor de Braga Vitor Jorge como é que era? Vitor de Sá Vitor de Sá ia mais longe tive a pouca sorte não ser aluna dele não é? e portanto a história para todos para a minha geração e para outras gerações da faculdade de letras acabou no século XVIII não sabemos nada do século XIX não sabemos nada do século XX e essas escolas por aí fora estão pejadas de gente da minha geração e a seguir a mim que nunca aprenderam história contemporânea mas também nunca aprenderam pré-história e então ficam ali assim no meio o que nos leva à crítica dos manuais no verão passado um colega meu de história catedrático telefonou-me porque estava a fazer a crítica ao manual e perguntava-me olha vocês ainda usam esta terminologia da preocupado com o feminismo não é? esta terminologia da deusa mãe estas estas mulheres chanchudas paleolíticas e aquelas que aparecem no próximo oriente podemos ver a deusa mãe e depois digamos o masculino no touro e eu disse vamos lá ver que isso não pode ser assim dei-lhe uma lição para aí de uma hora no final portanto historiador e catedrático disse bom mas então eu posso sempre dizer no final tudo o que me contaste que eu posso continuar a dizer que é deusa mãe porque haveria grupos que entenderiam que esta era a figura da mãe da maternidade e da mulher portanto digamos assim não conseguia ter digamos o discernimento para perceber que os próprios conceitos mudaram e que depois os professores que não podem estudar em pormenor as épocas todas não é portanto pré-história proto-história romano diaval e depois vai encurtando o século XIII o XIV o XV o XVI depois a guerra diz a guerra daquilo e a guerra daquilo que já são muitos acontecimentos juntos portanto não se podem especializar mas tem que ter um rumo não é e portanto eu acho que falta é uma uma crítica mais assertiva aos manuais feitas por equipas digamos formadas em várias áreas e não sei lá eu uma pré-historiadora a criticar um manual que vai da pré-história à época contemporânea por exemplo ou mesmo até ao final romano que já não tem formação digamos assim específica e eu levo muito a sério esta questão da educação porque quando os meus alunos por acaso este ano tenho eu digo me saiu a sorte grande a terminação e tudo o resto porque nunca tive uma turma tão boa no primeiro ano como este ano nunca na minha vida não sei de onde saíram estão mesmo muito bons porque nos outros houve uma altura desculpem só contar isto houve uma altura que à 12ª aula saí da aula e chorei foi há uns 5 anos porque ainda não tinha passado do tema do primeiro tema ninguém estava a perceber nada do que eu dizia e eu achei que estava doente e que devia desistir de dar aulas portanto também nos acontecem estas coisas a nós mas pronto mas voltando a retomar a questão eu acho realmente que é muito importante porque nem que sejam estes digamos assim os dois últimos séculos para as pessoas se recentrarem até por estes motivos políticos e estavam aqui a falar das eleições porque eu dou comigo a falar por exemplo do COA que é algo que nos decou a todos nós e particularmente ao Vitor Jorge e não sei onde é ouvir falar os miúdos têm 20 anos onde é que isso fica portanto nem no secundário falam de algo tão importante em Portugal não é e é aquele centro de arte repestre paleolítica quer dizer os tais valores que nós podemos ter em alternativa aos galos de Barcelos às vareiras com não sei o quanto e aqueles outros valores que nós podemos criar em alternativa a esses que serviram esses objetivos nós podemos criar outros não é e portanto o que estamos a criticar é servir-nos sempre da mesma tradição para justificar não é a coisa em si as pessoas querem é uma ideia tal de estabilidade de conformismo de que somos como a Carla disse pacíficos etc portanto essa estabilidade no meio desta controvérsia toda e desta insegurança toda em que vivemos não queria dizer mais nada muito obrigado eu não sei se há mais alguém que gostaria de dizer alguma coisa se não Álvaro estás aí tão caladinho estou estamos aqui a discutir está tudo bem está tudo bem tudo pacífico tem nada a ver uma coisa umas confusões mas pronto supondo imaginámos coisas que não existem no sentido de posições mas pronto está tudo ótimo como? nada nada não é normal que nós não porque eu minimamente o Estado Novo nem em opção nem nada disso pode parecer que pode ser o contrário que é triste com tudo o que se passa e todas estas coisas no ar das eleições tudo isso parece que há aqui duas visões e dois que não existem não é uma coisa que o que estava a tentar dizer era que de facto é que a experiência que uns tiveram outros não tiveram eu também não tive essa experiência porque não vivi suficientemente no Estado Novo para perceber todas as contras mas infelizmente tenho conhecimento suficiente pelo menos seja de leitura e de experiências histórias de vida das pessoas de sofrimento e a questão é pensar que este tipo de modelo é um modelo que aconteceu e que se repetem e que se repetem em democracias e o que é importante é educar criticamente para ver isso e para desconstruir isso criar novas narrativas isso é que é importante porque o processo de folclorização e de manipulação é constante ao longo da história não aconteceu só num período e como dizia a Karen muito bem às vezes supomos o momento de ruptura o momento de quase tudo estar concentrado ali não é verdade não é verdade isso não é verdade nós temos que ter essa humildade para pensar que estes processos acontecem são os processos de homogenização de singularização de coisas são processos históricos que nós na antropologia nós nas ciências sociais nós na história são capazes de ver e é isso que temos que educar para ver isso outra coisa é confundir isso é confundir que estes processos vamos lá ver uma coisa e algumas das narrativas até que vemos aquela publicidade que eu vejo com tristeza que por exemplo nestes concursos que existiram eu cheguei a chamar a atenção para alguns colegas de grupos antropólogos que deveríamos denunciar alguns destes concursos foram manipulados de construção e nós estamos calados em democracia e agora arvorámos-nos em grandes escritos quando pensámos naquilo que aconteceu nos anos 20 e 30 acho extraordinário é extraordinário não temos capacidade crítica para o presente e depois só pensámos que somos muito inovadores porque temos de ver as evidências da tal construção e da tal e da tal manipulação que existiu que existiu estes concursos agora das sete maravilhas exatamente que são manipulados são comprados são comprados mas estão a permitir não é estão a permitir recuperar ideias oh Carla são ilegais alguns deles pedem pedem material das pessoas vamos desligar isto da gravação senão depois isto é mais um bocado complicado eu vou parar por aqui mas podemos concorrer um bocadinho vamos encerrar aqui ok não desculpem lá não é encerrar vou parar a gravação porque isto aqui é um bocado o 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